Noite linda para você acompanha a Notícia para o Trabalho. Hoje a gente está de estúdio novo, mas também estamos com a nossa comentarista aqui, doutora Paula Branco. Seja bem vinda doutora. Obrigada, boa noite a todos. E hoje a gente está com a doutora Mariana de novo. A doutora Mariana vai estar também conversando aqui com a gente e a gente vai falar sobre turismo e o direito. É isso mesmo. Boa noite, é um prazer estar aqui de novo com você e podendo compartilhar meu conhecimento. É isso que eu ia perguntar, se a doutora gostou da experiência. Adorei, gostei bastante. Eu ouvi muitos comentários legais, as pessoas elogiando o programa, a nossa entrevista. Então, eu achei que valia a pena a gente voltar e agora com um tema diferente, mas também com essa abordagem de direito do consumidor, essas dúvidas que a gente tem no dia a dia, né? Porque são dúvidas que fazem parte do nosso cotidiano. Doutora Mariana Baquivandi. Isso. E aí vocês vão poder comentar, curtir, compartilhar. Não esqueçam de pegar e falar, né, o porquê que vocês estão gostando e o que vocês querem saber mais que a gente possa estar trazendo aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre o turismo e o direito. E vai começar falando sobre a responsabilidade da venda de passagens aéreas, né? Como é essa história da responsabilidade da venda de passagens aéreas? É porque vender, vende, né? Agora entregar, de vez em quando, né? Exatamente. Então, a regra que a gente tem no direito é que a responsabilidade da venda, ela não é do intermediário, mas sempre das empresas aéreas. Então, qualquer responsabilidade, qualquer erro que você tiver na prestação do serviço de transporte aéreo, sempre vai ser das companhias aéreas. Então, um cancelamento de voo, uma remarcação de passagem, uma alteração de aeroporto, todas essas responsabilidades, né? Todas essas situações que sejam incomuns, né, para a prestação de serviço contratado e que venham ocorrer no transcurso de uma viagem, o consumidor, ele tem a proteção do Código de Defesa do Consumidor e ele pode entrar com uma ação de identificação, caso ocorra alguma dessas situações. Então, o caso que acontece, infelizmente, com muita recorrência, é o cancelamento de passagem. Então, o consumidor vai, adquire uma passagem, principalmente para períodos de férias, muitas vezes, ele faz toda aquela programação de férias e chega no dia do embarque, ele percebe, descobre que o voo dele foi cancelado. Ele fica numa situação, eu não vou mais ter direito às férias, a quem eu devo recorrer? Então, os tribunais, eles já deixaram claro que existe, sim, a responsabilidade das companhias aéreas nesses casos. E vale tanto para casos de cancelamento, atrasos de voo, alteração de aeroportos, rematação de passagem, então, qualquer alteração do voo gera essa responsabilidade. Aí, do overbooking, acho que a gente até pode falar também, porque é uma prática que é recorrente também das empresas aéreas, né? O que acontece? As empresas aéreas, elas vendem uma quantidade de passagens além do que as que tem dentro do voo, né? As pessoas ficam nesse stand-by, nessa situação de stand-by, esperando para ver se elas vão poder embarcar ou não. E chega na hora do embarque, elas são informadas de que foram vendidas mais passagens do que a quantidade de assento. E também fica essa situação, o que fazer, né? O que a gente faz nessa situação? O que nós orientamos no escritório é que busque o serviço de um advogado, para que a gente entre com uma ação de responsabilização das empresas aéreas, e por meio dessa ação de responsabilização, a gente cobra tanto a indenização por danos materiais, e danos morais, né? Sim. Paula, quer que você recomendar? É, não, né? Só nessa parte, os danos materiais são os gastos que o consumidor teve com passagem, dependendo do caso, ele é impossibilitado de utilizar o hotel que ele contratou, enfim. E os danos morais é todo o acorrecimento que ele teve por conta disso. Muitas vezes, ainda mais quem compra passagem online, né? Sem intermediação de uma agência que pode resolver, o que acontece? A pessoa, ainda mais agora, né? Férias. As empresas aéreas não gostam de resolver os problemas, que são muitos, naquele momento, antes da viagem. Então pode acontecer de, de repente, você ter comprado online, enfim, e você não consiga ter resolvido esse problema. e não conseguir viajar, de repente, que é o mais grave, né? Busque seus direitos, procure o advogado para ingressar com a ação pertinente e ter de volta os danos morais e materiais. De volta, né? No mínimo. É que os materiais, eu acho que essa parte que a Paula também trouxe, é bem importante. Às vezes a gente pensa em danos materiais, só o gasto com a passagem. Não, a viagem. Exatamente. O deslocamento, muitas vezes, que você teve até o aeroporto, o estacionamento. O estacionamento, se você foi. Se você tiver gastos, inclusive com comida, para ficar lá esperando. Se você precisar dormir em um hotel para esperar o voo no dia seguinte, esses gastos também têm que ser assumidos pelas companhias aéreas. E acho que isso que a Paula disse é muito importante. Às vezes, para facilitar a nossa vida, a gente faz essa compra online. facilita, né? Mas a gente fica também descoberto de uma decisão de meio urgente. Exatamente. De uma evolução urgente. Porque a gente não tem contato, né? Quando você compra online, você não tem um contato. Olha, comprei no site X, eu estou aqui no aeroporto, meu voo foi remarcado, cancelado. Você também não recebe um aviso prévio de que o voo foi remarcado, cancelado. E aí, você não precisa ir em contato, muitas vezes. É um problema. A comunicação é um problema também. É, também é. É enorme. Então, o que a gente sempre recomenda é que no pior dos cenários, que seria você não conseguir fazer a viagem, ou ainda que você tenha esse pequeno transtorno, sempre procure o serviço de advogado, porque a gente está lá justamente para auxiliados nessa situação. E se vocês não comentam, se vocês não vão atrás do advogado, se vocês não vão atrás do direito de vocês, o que que acontece? A gente fica em cada vez mais casos, porque ninguém vai atrás, né, para poder conseguir uma solução, né? Então, assim, ir atrás do seu direito, ir atrás dele, fazer ele ter valor, isso vai impedir que cada vez mais esses casos continuem acontecendo. Regina, até posso fazer um adendo nessa sua observação? A importância da gente entrar com a ação de indenização de danos materiais e morais, uma das motivações dos juízes, dos tribunais penalizarem as companhias aéreas, é também para evitar que elas recorram nessas situações, por exemplo, de cancelamento, né? Agora, nesse caso que a gente deu. Então, quando a gente entra com uma ação pedindo uma responsabilização, a gente pede, claro, em nosso benefício, porque a gente pensa na resolução do nosso prejuízo, mas também a gente contribui para uma sociedade consumidora melhor. Porque aquela empresa que sempre tem demandas judiciais contra ela, ela também vai começar a prestar um serviço de melhor qualidade, porque ela não vai mais querer que as pessoas entrem com a ação contra ela. Então, isso que você disse é muito importante. Então, se a todo momento que a gente se sente prejudicado, a gente entra com uma ação judicial, a gente corrige também esse sistema de consumo que a gente vive. É uma das maneiras que a gente pode fazer de controlar isso. E agora nós vamos falar sobre a perda das bagagens aéreas, né? A gente ouve toda hora o caso e teve casos gravíssimos, inclusive, que viraram processos, né? Viraram problemas jurídicos, porque houve... Estável de bagagem. Bagagem, né? Então, o que a gente fala sobre estável de bagagem? As companhias aéreas, elas têm uma política de dizer que elas só devolvem os valores que são declarados quando a gente faz o despacho das bagagens. Mas não é esse o entendimento que os tribunais têm. Então, quando você tem um extravio de bagagem, é muito importante você saber o que você colocou dentro da sua bagagem, justamente porque se você precisar pedir algum ressarcimento, essa lista que você vai fazer das coisas que tinham dentro da sua mala são importantes para você ter a restituição dos valores materiais, né? Então, tudo o que tinha dentro da sua mala, o equivalente em dinheiro, ele tem que ser restituído pela empresa. Além disso, o que também a gente entende é que existem também os danos morais, porque você faz, programa uma viagem, vai para alguma outra cidade, um outro país, você já tem todas as malas, né? Muitas vezes medicamentos, outras coisas que você já tem, que você leva para aquele tempo e, de repente, você fica sem. O transtorno que isso vai causar na sua vida, né? Que, num período que tinha que ser de tranquilidade e de lazer, é muito maior. Então, a gente acaba conseguindo caracterizar o que a gente chama de danos morais, porque a situação que você fica de desconforto é muito grande, é uma situação de perder sua mala, né? É, então não seria nem só perder, né? O atraso na entrega, se você ficou um dia, dois dias, três dias sem a mala, também caracteriza, né? É óbvio que isso, o tempo também é contabilizado pelo juiz, mas perder definitivamente... Os valores, eles sempre vão ser determinados dessa maneira, né? Então, se eu tenho a perda, o extravio total da bagagem, eu vou ter o que vai ser levado em consideração para ter contabilizado o valor da indenização, é uma situação. Se eu tiver o atraso na entrega dessas bagagens, o valor vai ser diferente, porque o juiz, ele leva em consideração a situação de fato, né? Exatamente. A situação de fato, né? Tudo que acarretou naquele caso concreto, né? Exatamente. Bem, vocês estão vendo quanta coisa interessante tem esse assunto sobre turismo e direito, né? A gente pensa que é pouca coisa, e tem casos famosos, como um 2, 3 milhas, né? Comenta para a gente um 2, 3 milhas. É, então, foi um caso bem emblemático e que aconteceu há pouco tempo, né? Tem sido ainda. Ainda tem, é verdade, eu falei, a gente tem uma conclusão definitiva, inclusive agora teve uma decisão de semana passada do STJ, pediu para reunir todas as ações no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, então, todas as ações relacionadas a 1, 2, 3 milhas serão julgadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O que aconteceu? Era uma suposta agência de turismo que oferecia passagens aéreas e serviços de hospedagem por um preço muito abaixo do que as práticas de mercado. As pessoas, como, né, mais ou menos funcionava os serviços que eles ofereciam, eles ofereciam pacotes de viagem ou passagens aéreas e você precisava se programar. Então, as passagens eram oferecidas para o ano, sempre para o ano subsequente, né, então se, hoje, 2023, você comprava passagens e pacotes para 2024 ou 2025 e ele ficava em aberto esse valor, né, esse serviço. Você pagava, mas não sabia exatamente quando você iria usufruir do pacote. Tinha mais ou menos ideia do ano, mas não sabia quando. Muitos brasileiros compraram esses serviços. Acontece que uma hora, inclusive pelo valor que era proposto, dava mais ou menos para perceber que a conta não fecharia. Não ia fechar, exato. Né, porque eram passagens que custavam 5 mil reais que estavam sendo vendidas a 900, né, eram coisas assim, essas diferenças bem, bem grandes. E, a partir desse ano, a empresa parou de prestar esse serviço. Então, as pessoas tinham comprado os pacotes de viagem, tinham se organizado para realizar as férias delas e não conseguiram usufruir disso. Então, gerou uma situação realmente caótica no sistema judiciário, porque todo mundo que tinha algum contrato com a 123 Milha resolveu procurar os advogados e entrar com a ação judicial. Ficou muito famosa, porque saiu em diversos meios de comunicação. As ações começaram a ser julgadas. Algumas pessoas conseguiram restituir valores, outras conseguiram reagendar os pacotes de viagem e também as passagens aéreas, mas a gente não tem ainda uma decisão definitiva. Todas essas decisões que nós tivemos até agora são decisões que a gente chama de liminares, ou decisões de urgência, porque eram para resolver situações pontuais de pessoas que estão vivendo essa situação agora, nesse momento. Para situações futuras, ainda o tribunal, os tribunais ainda não decidiram qual vai ser o desfecho que eles vão dar para a empresa em dois, três dias. Eu queria comentar, Paula. Logo no comecinho, quando a gente já recebeu a notícia impactante de que, olha, ela... Não sei se houve uma paralisação... Foi isso. No começo, ela não poderia vender. Olha, a partir de agora, os serviços estão suspensos, mas ela vai cobrir as viagens. Todo mundo ficou em alerta. Então, assim, as pessoas que tinham viagem para depois de uma semana, dez dias, ficaram desesperadas. E o que... Elas tiveram a notícia do seguinte, olha, tá tudo bem, você vai, mas você pagou dez mil reais, na verdade, para esse pacote, agora você tem que cobrir, então você paga mais dez. Algo assim. Então, assim, elas mantiveram, bem no comecinho, elas mantiveram, mas mediante o pagamento dessa diferença. Essas pessoas ainda foram, entre aspas, beneficiadas, porque essa situação não tem como você ser beneficiado, mas, assim, entraram com a tutela e etc, e até conseguiram, porque foi muito no começo. Depois, quando a situação foi tomando uma proporção maior, ainda conseguiram alguma coisa com os hotéis, com as aéreas e tal, mas, mais ou menos. Agora, houve a recuperação, já teve decreto da recuperação judicial, então, todas as ações estão sendo reunidas no TJ de Minas Gerais. Então, a gente pode entrar e etc, mas a gente tem que esperar uma decisão de lá, porque elas não têm como pagar e não têm como ressarcir. O que eu consegui, no caso nosso, do escritório, tem um amigo que é juiz, inclusive, não no tribunal daqui, de outro estado, outra área, mas ele comprou passagem no final de ano pra ele, pra família, e em contato com o hotel, não foi mantido. Eles não tinham feito, nem a 1, 2, 3 milhas não tinham feito nem a reserva pra ele. E o hotel também não quis. O que eu fiz? Eu entrei com a ação contra o hotel, porque ele tá junto, né, nessa cadeia de reserva e tudo mais. Eu consegui. Então, assim, pode ser, depende do caso concreto, pode ser que a gente consiga com o hotel, porque ele tem responsabilidade nisso. Mas tá sendo um caos. É, exatamente, porque são muitas situações que estão sendo descobertas, né, e pouco dinheiro pra você resolver essa situação. Mas eu acho que esse caminho que a Paula buscou, direto com o hotel e não com o hotel, porque se eu chamasse também, depois vale, né. Ele pedir a responsabilização, dá 1, 2, 3 milhas, mas vai ser algo muito demorado, porque já tem a recuperação judicial. Até julgamento da recuperação, vai demorar muito, e ele precisa de uma situação de urgência, que eles não vão conseguir cumprir agora. 1, 2, 3 não vai conseguir. Então, assim, o hotel é corresponsável, ele tá lá, o nome dele tá no site, vendendo também. Por que que ele não fez a reserva? E ele tem que assumir. Então, foi uma maneira que eu encontrei de ser mais rápido e garantir a viagem de fim de ano. Que bacana. Pelo menos a reserva. Que bacana. Então, pelo menos os clientes e as doutoras nisso já foram beneficiados, né. O que que eu quero colocar agora pra vocês, né. Pergunta é um montão, né. Já tá dando limite aqui da reportagem. Quem quiser saber outras informações, como é que faz? Podem entrar no nosso site, né. Que é o www.brblo.com.br. Podem também entrar em contato conosco por e-mail, que é mariana.brblo.com.br, paula.brblo.com.br. Nós também temos as nossas páginas nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter e no Facebook, né. Então, em todas as redes sociais e pela internet, é fácil nos contatar. Quero agradecer a equipe de filmagem, que tá aqui hoje aqui conosco, fazendo essa reportagem. Quero agradecer principalmente a Deus Pai Todo-Poderoso e pedir a Ele licença, pra que eu possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformam. Tchau! Tchau!